Música Aprende! Aprende, Aprende! Aprende! Dobar den, brej Kazda! Dobar den, musteri! Aprende, Maza! Aprende, Mazar! Kako este? Evo ieie! A, si ji prodal gledam? A mostana iš nešto, a, ma, aprende! Drekov v veljki pia dojedte i das si ve i da si beram. A be, a condura me precisa. Sim, sim. Evo, evo. Evo, evo, evo. Evo, evo, evo. 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 Boa, você está aqui? Aqui? E aí? E aí? E aí? E aí? Presidente, me conheci. Boa, já. Pois a man flota, me conheci? E aí? E aí? E aí? I trabalhava um pouco. E aí? E aí? E aí? Uma só vaga, uma ponta. Você pode? Um pouco. Um pouco. Um pouco, um pouco, uma só vaga. Você está na mão? Não, não, não. Não, não, não. Eu tenho uma vaga, mas não me dá. Não, não, não. Não, não, não. Aí você pode dizer, como eu tenho uma vaga igual a vaga igual. Outro. 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 É isso aí. Outro. 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 Aba, ainda marquisei a mulher. Outro. Isso agora? E aí? Como aí? Ah, que saia? E aí? Nego, mas mesmo aqui, eu tenho 3 anos. E aí tu? Tinho? E aí? E aí? E aí? Ah, 3 anos, ah? E aí? Ah, deixa eu te dar uma coisa. Ah, olha aí. Ah? Ah? Ah, olha aí. Ah, olha aí. Ah, olha aí. E aí? Eu sou um cheio, mas com alguns dos filhos, e ainda chegam para você aqui. E me diz que você vai vender aqui. Vamos lá. Mas algo que você diz, há algo que não me ligue, mas o mesmo número é. Ah? Ah, mas... Ah, mas... Abre! Essa aqui! Mas... Isso... Cora? Abre... 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 O meu... Abre... 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 Você pode pagar o dinheiro? 1.000. 1.000. 1.000. 1.000, 2.000. Isso. Isso. Sozravia, para pagar o dinheiro? E sozravia, para pagar o dinheiro? E assim. Garantia, não há para isso? Não, não há garantia. Não há para isso? Não há para isso. Você vai usar isso. Você vai usar isso. Você vai se lembrar. Você vai se lembrar. Você vai se lembrar. Você vai se lembrar que você vai viver 2 dias? Não. Vamos. Vou pegar os sábados. O que vai te dar? Não vai dar. Eu não fiz. O que vai dar? Agora você vai dar. Você vai dar. Prócio, gente. E a nada ía vai virar casas. E a nada, mediasacker, e, bolheiros, que sempre vende a inclusão de uma vítima e não vai estar. Agora já escerei. E a vida. E aí, foda-me, já escreveu. Páquete a tristãn-poa, dá-me sem o chávode. Legenda Adriana Zanotto